Agora a segunda edição, oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz, urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite pra você no J2 de hoje, dados que servem de alerta, 200 celulares, este é o número de aparelhos recuperados somente em uma região de Palmas este ano. A polícia civil aqui da região sul de Palmas agora investiga quem compra os celulares roubados ou furtados. Nas rodovias o perigo está na falta de conscientização de quem insiste em dirigir sob efeito de álcool. Na BR-153 o motorista é preso pela terceira vez por dirigir caminhão cegonha com CNH falsa. Na TEO-020 a falta de reparo dificulta o tráfego, com tanto buraco a rodovia já se tornou conhecida por gerar prejuízos. E hoje é o dia oficial da troca de presentes de Natal, uma prática que é vista como oportunidade de novas vendas pelos lojistas. Confira a partir de agora no J2 que está começando. A gente começa essa edição com um número impressionante. Só os celulares recuperados em apenas uma região de Palmas somam 200 este ano. Agora imagine a quantidade que foi levada, hein? Agora a polícia está atrás de quem compra esses aparelhos mesmo sabendo que são frutos de roubo.